Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui outra vez e hoje eu estou muito feliz, muito empolgada porque é sábado e sábado, como eu já falei pra vocês, é meu dia de gravar vídeos. Agora trabalhando, a rotina tá um pouco mais corrida, mais puxada e eu ainda não estou conseguindo atualizar o canal com a mesma frequência de antes, mas eu estou me esforçando bastante porque gravar vídeos é uma coisa que eu amo muito. Quero agradecer demais a vocês que comentaram no meu último vídeo, no vídeo que eu fiz com a Sarah. Comentaram porque eu pedi pra vocês que me assistem, que comentassem e eu vi vários rostos diferentes nesse último vídeo comentando e comentários super carinhosos e amorosos. Então, muito obrigada a vocês, meninas, pelo carinho, acho que eu consegui responder a todas. Eu não tenho palavras pra agradecer por esse carinho. Quero também agradecer muito, muito, muito a vocês porque meu marido mandou mensagem pra mim hoje, pela manhã, me falando que somos 21 mil. Já estamos em 21 mil inscritos e isso é uma coisa muito grandiosa. É um número que eu realmente não imaginava que eu pudesse chegar. Eu sei que pra algumas meninas isso não é nada, mas pra mim, que não esperava chegar a mil inscritos, ter 21 mil inscritos aqui no canal é uma coisa muito grande. Então, muito obrigada pelo carinho. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz e o quanto me incentiva a querer continuar gravando pra vocês. Então, chega de bate-papo e vamos ao que interessa, que é o vídeo de favoritos. Esse vídeo é um vídeo que eu queria muito gravar. Já faz vários meses que eu não gravo vídeos de favoritos e eu tenho bastante coisa legal pra mostrar pra vocês. Só que como faz bastante tempo que eu não gravo vídeos de favoritos, eu só consegui reunir então produtos de beleza pra mostrar o vídeo pra vocês. E eu vou mostrar, sim, não todos os produtos favoritos que eu usei durante esses últimos meses, mas os favoritos favoritos mesmo. Os que eu realmente quero indicar pra vocês. Então, se vocês querem ver quais são esses produtos favoritos, continuem assistindo esse vídeo. Bom, então bora começar o vídeo de favoritos. Como eu já falei pra vocês, serão só produtos de beleza no geral. E eu vou começar mostrando produtos que eu tenho usado no meu rosto. Então, vou começar com um protetor solar. Eu estou usando este, da Biore. É aquela versão limitada que saiu aqui no Japão, que é de rosas. Esse eu já falei pra vocês no vídeo que eu gravei agora, por último, que foi presente. Eu ganhei da Andrea esse protetor. E até quero agradecer novamente, Andrea, pelo presente. Dizer que eu amei mesmo. E eu acho assim, que não é só porque é verão que a gente tem que usar protetor solar. Protetor solar a gente tem que usar em todas as épocas do ano, porque a nossa pele precisa dessa proteção. Esse aqui também, como o azul, é a base de água. Então, ele tem a mesma função. A única diferença é que ele é muito mais perfumado do que o azulzinho. E eu adoro produtos perfumados. Então, eu amei esse aqui. Pena que é a edição limitada, porque se não fosse, com certeza, eu compraria novamente. Agora, vamos para o segundo produto que eu escolhi para mostrar para vocês. E eu vou de primer agora. Lembra que eu falei para vocês que eu estava viciada no primer da Tony Moly, o Ague Pore? Realmente, aquele primer é muito bom, mas eu descobri agora esse. Que é o primer da Majolica Majorca. Chama Skin Legere Pore Cover. Ele é um primer bem antigo, que já tem bastante tempo aqui no mercado japonês. E eu já tinha visto resenha dele lá no blog da Mandy, o Make Me Diva. Eu estava curiosa para testar, mas não sei porque até agora eu não tinha comprado esse primer. Foi a pior coisa que eu fiz ter demorado tanto tempo para comprar, porque ele é muito bom e é minha super recomendação. Eu estou trazendo ele para mostrar aqui para vocês, porque ele realmente é um primer perfeito. Eu queria trazer o Ague Pore da Tony Moly para comparar os dois, mas eu não vou fazer um vídeo comparando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito louco. Eu só quero falar que entre o Ague Pore da Tony Moly e esse, eu prefiro mil vezes esse. Ele é realmente muito bom, ele cobre realmente os poros, deixa a pele sequinha por muito tempo. E... Ah, eu não sei, eu estou amando esse produto e recomendo. Ele é baratinho também, eu comprei na farmácia, eu acho que vende em qualquer farmácia no Japão e ele custa mil ienes. Agora eu vou passar para a base. A base favorita desses últimos meses, com certeza, é essa da Revlon. É a Colorstay da Revlon. Aí está escrito aqui que a duração dela é de 24 horas, mas eu nunca usei essa base por 24 horas para saber se ela realmente dura 24 horas, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque sempre quando eu vou remover a base no final do dia, assim, logo que eu saio do trabalho, eu já vou tomar um banho e antes de tomar banho eu passo demaquilante, né, para tirar toda a maquiagem. E eu sinto que é super difícil remover essa base. Então ela realmente dura muito tempo. Eu passo ela de manhã antes de ir para o trabalho e eu fico o dia inteiro com ela. Eu preciso retocar porque ela fica super sequinha na pele. Ela me lembra muito essa outra base da Kate, que eu já mostrei para vocês no vídeo faz muito tempo. Ela me lembra muito essa base. Só que em questão de ficar mais natural, eu ainda acho que essa daqui fica muito mais natural do que essa. Ambas são super sequinhas. Ótima para quem tem pele oleosa. Essa aqui da Revlon, ela... Eu sinto que passando ela não precisa nem passar pó por cima, porque ela já fica super sequinha. Mas mesmo assim, depois dessa base, eu ainda estou usando este pó, também da mesma linha da Revlon, que é a Colorstay. E esse pó aqui, o meu na verdade é um refil. Eu não comprei a caixinha ainda. É uma caixinha bem fraquinha, assim, de plástico. Vem com a esponjinha e a base aqui. É bem simplesinha, porque é um refil, mas eu estou usando dessa forma mesmo. Custa R$1.600. Ah, essa aqui, a base custa R$2.000. É baratinho. A minha é na cor R$200 nude. E o pó é R$02, buff. Próximo favorito do mês foi este blush da Nars, que foi presente da minha amiga Larissa. Eu já mostrei para vocês esse blush em outro vídeo. Vídeo de comprinhas e de presentes. E esse aqui é o Orgasme. Eu já falei para vocês que ele era um blush que era meu desejo, assim, desejo do momento. Então, ter ele está me deixando muito feliz. É o que eu tenho usado diariamente. Ele tem essa cor meio salmão e leves brilhinhos. Então, ele fica perfeito na pele. Meu blush favorito do mês. Na verdade, é desses últimos meses. Desde que eu ganhei, eu tenho usado muito ele mesmo. De sombrinha, eu usei muito essa paletinha aqui, ó. É a Dora Munda NYX. Essa eu comprei com a loja Beauty Maniacs. E foi a melhor compra, assim, que eu fiz. Foi uma compra, assim, que, sabe, não estava precisando de sombra, mas eu queria testar essa paletinha. E essa paletinha é perfeita, porque ela tem seis cores. E com ela você pode fazer tanto looks para a noite quanto para o dia. E eu tenho usado muito ela também para ir trabalhar. Eu gosto dessas cores. Tenho usado muito esse rosinha. O marronzinho aqui também. Ela é perfeita. Maravilhosa. Ah, esqueci de ter mostrado, ó. Corretivo que eu estou usando muito ultimamente é esse da Kim Make. Corretivo é uma coisa que eu já falei que eu gosto muito, porque eu acho que eu tenho muitas olheiras. E eu preciso muito de corretivo. Então, sempre que eu vejo, assim, algum diferente, eu acabo comprando. E esse aqui eu comprei realmente porque ele estava bem baratinho. Eu não lembro o valor exato, mas eu acho que foi 600 e alguma coisa. Não mais do que isso. Então, para um corretivo que custa 600 ienes, eu acho que vale a pena indicar para vocês. Ele já saiu toda a escrita, então eu não sei que linha que é, mas eu sei que é da Kim Make. É a prova d'água. Ele é na cor 02. E dura o dia inteiro também. Eu uso antes de sair para trabalhar e não preciso retocar durante o serviço. É muito bom. Outro favorito do mês é essa máscara da Maybelline. Eu adoro a marca Maybelline, eu já falei para vocês. Que é uma das minhas marcas de farmácia preferida, porque vende produtos muito bons e baratos, então vale a pena. Eu comprei outra dessa máscara Cat Eyes, que é outra máscara que deixa os cílios super alongados e volumosos, como, tipo, olhos de gato mesmo. Então, é a minha máscara preferida. Eu falei para vocês já que eu prefiro máscaras que não são prova d'água, mas agora que eu estou trabalhando, eu prefiro máscaras à prova d'água, porque elas duram por mais tempo e não borram tanto. Então, eu estou usando e amando, amando, amando. É a que eu tenho usado todos os dias e com certeza, assim que acabar essa, eu vou comprar outra. E essa aqui já é minha segunda. Agora eu vou compartilhar com vocês uma diquinha muito legal, que são esses batonzinhos aqui. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar também. São aqueles batonzinhos chineses. Eu comprei por indicação da Joyce. Beijo até para você, Joyce, linda. E ela falou, ai, compra, que vale a pena, é baratinho e tal, e lembra bastante outras marcas. E eu realmente amei esses batons. Eu cobrei, então, os meus na cor 07, não, 01, 07, 12 e 22. E tenho usado todos eles, porque são realmente muito bons. Ai, eu achei o acabamento perfeito. Eu acho que pelo valor que a gente paga, vale super a pena. Lembra que eu já mostrei para vocês em vídeo de favoritos, que aqueles batons líquidos da Mua, da linha Mua. Então, esses aqui são muito melhores, porque além deles serem muito mais baratos, eu acho que a duração deles também é muito melhor. Eu sinto que os batons da Mua, da Mua, como vocês preferirem, eles craquelam muito mais rápido. Esses não, eles duram muito tempo e até é difícil de remover. E a cor favorita dessas que eu comprei agora é esse, que é o número 22, e que é o batom que eu tenho usado nos meus últimos vídeos, que as pessoas estão perguntando qual é o batom que eu estou usando no vídeo, que é um bem bordão, bem escuro. É esse aqui. E o acabamento dele é muito bonito, dura bastante tempo e fica bem sequinho. Então, é o número 22. Então, super dica, recomendo muito e estou amando. Agora, como eu estou trabalhando fora, e para trabalhar fora, lógico que eu não vou usar batom escuro, porque não fica nem bem assim, né? No ambiente de trabalho, você vai usar um batom muito escuro, você tem que saber dosar. Eu, apesar de amar batom escuro, eu deixo para usar meus batons escuros no final de semana, quando eu for passear com a família, essas coisas. Então, para trabalhar, eu prefiro usar batons mais clarinhos. E eu estou amando esses dois batons da Tracta, que é aquele da linha Blogs. Os que eu tenho aqui, esse aqui é o da Tassiella Alcoleia, que é um rosa, bem bonitinho. E eu uso ele para trabalhar, fica muito bonito e dura bastante tempo nos lábios. E estou usando esse do Vício Feminino, que é lindo também, da Camila Cabral. Que é um mais puxado para o salmão, assim. Que é lindo também, perfeito para ir para o trabalho. Então, estou amando esses batons da Tracta. De que, então, para as meninas que moram no Brasil? Muito bom. E o último favorito do mês, eu vou mostrar um perfume, que é este. Eu já mostrei para vocês várias vezes, mas eu tinha que mostrar de novo. Que é um perfume que eu uso todos os dias. Todos os dias mesmo, para ir para o trabalho, no final de semana. É um perfume que eu mais gosto, que é o Jimmy Choo. E aqui é a caixinha dele, linda, de cobra. O primeiro que eu ganhei foi da minha amiga Larissa. Depois eu comprei outro, porque eu não tinha acabado. E eu ganhei outro. O meu já está acabando novamente. E meu marido me deu outro de presente, recentemente. Então, meu último favorito é este perfume aqui, da Jimmy Choo. Eu amo esse cheirinho. Muito bom. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de favoritos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouco dos meus produtos favoritos do momento. As meninas que moram aqui no Japão comprem essas coisinhas, porque são coisas bem baratinhas. Não tem coisas muito caras, que valem a pena. E é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar para mim. Clicando em gostei, para me ajudar na divulgação. Quem não for inscrito, também se inscreve aqui no canal e me deixem muito mais feliz. E por hoje é só. Um grande beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.